E a sexta edição do projeto Acústico em Som Maior apresenta a banda Camundogues no Teatro Hélio Melo, nos dias 5, 12 e 19 de maio, a partir das 7h30 da noite. O Acústico em Som Maior é uma ação desenvolvida pelo governo do Acre por meio da Fundação Elias Mansur, que serve como vitrine para a produção musical acriana. A sexta edição do projeto recebeu 20 propostas, 10 foram selecionadas para a temporada 2009, que inicia nesta terça-feira com a Camundogues. A banda, formada há 11 anos, foi criada por amigos que partilhavam da vontade de fazer música. Você começa a despertar aquele interesse, assim, pô, mas é uma musiquinha legal, boa de ouvir, os meus colegas curtem também, eu podia começar a tocar um violão, né? Aí começa a fazer um acorde aqui, outro acolá, música do rock nacional, que era mais fácil de tocar ainda, que era delícia de ouvir, as letras eram fantásticas. Aí chega no colégio, aí encontra um amigo seu e eu falo assim, ah, eu toco violão, aí tocam duas músicas a mais que você, você fala, eu vou colar nesse cara que eu vou pegar muita coisa. Amigo, Zé, as suplidez da violência são anais anti-a rotina, anti-a rotina, você que chora e diz coisas sem sentido pra sua menina. Júli que cantar pra mim com sua voz desafinada e nada me parece mais bela. Finalmente a gente atingiu um som nosso, a gente tem uma luta árdua pra chegar nesse som, assim. Você vai pra um show da gente, você pode gostar ou não das músicas, mas a gente, primeiro, porque a gente quer fazer um show bem feito, a gente promete às pessoas que vão ver um show da Camundogs hoje que a coisa em cima do palco vai ser bem executada. Isso eu acho que toda banda tem a obrigação de fazer. Esse é o segundo acústico em São Maior que a banda participa e agora aproveita para lançar seu novo EP, intitular O Independente, que contém cinco faixas. O show recebe a produção em direção artística dos músicos Alexandre Nunes e André Dantas, além dos próprios integrantes da banda, que vão apresentar ao público 11 músicas com novas roupagens e participações especiais. da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da A CIDADE NO BRASIL